O querido Caxiel, que talvez esteja fugindo desesperado do céu, rezamos para que esteja com a escuta ligada. Então, senhor, senhor... Caxiel, é ele! Oi, Caxiel! Graças a Deus! O que está acontecendo? O que o Baltazar fez com a gente? Para manter vocês longe do alcance de Virgílio, ele jogou vocês numa realidade alternativa, um universo similar ao nosso em vários aspectos, mas dramaticamente diferente em outros. Tipo, um mundo bizarro, não é? Só que, em vez de ter um super-homem bizarro, temos essa fábrica de palhaços. Bom, olha... Enfim, não há tempo para explicar. Tem a chave? Venha. Então, fala aí, o que essa coisa faz? Abre uma sala. E o que tem na sala? Todas as armas que Baltazar roubou do paraíso. Ele deu para a gente? Para mantê-las a salvo, até eu falar com vocês. Com essas armas, eu tenho uma chance de reunir minhas forças. Ah. Tudo bem. Ótimo. Tá. Então, Caxiel, fala, qual é a pegadinha nesse programa de TV? Perdão. Pois é. Amém, Padalizki. Ah, Leck. Hein? Leck. É Padaleck. Cara, já entregaram as cenas novas? Novas o quê? Isso é algum tipo de piada cósmica. Se for, é estúpida e não entendemos. É isso aí. Vocês estão bem? Dá isso aqui. O quê? São só palavras de um roteiro. Não é o Castiel. Mas olha pra ele. Ah. Vocês vão querer ensaiar ou... O nome dele é Misha. Misha. Ah, tá bom. Que lindo. Misha Jensen. Nomezinhos esquisitos. Ah, amigos. Vocês me pegaram. Eu tenho que tuitar essa. Olá, Misha Amigos. J ao quadrado me pegou de jeito. A única coisa que eu quero é futucar o meu cérebro até a gente voltar pro Kansas. Estou começando a me sentir como um dos caras.